1, 2, 1, 2, 3 You get up and go And I miss you The minute you walk Out of my door Estou aqui no espaço e atlas Eu vou passar o dia todo aqui Estamos descendo aqui a piscina de boia Vou mostrar tudo pra vocês E espero que vocês gostem I think it's what we need Don't think about it, baby Just come with me Yeah, 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 yeah Just come with me Yeah, 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 yeah Come with me Cause it feels so good I wake up, see your smiling face Your happiest morning Cause it's raining Not ashamed, stay in bed all day And I feel good Because you make me Come, come, baby Let's complicate some things And come, come, baby Yeah, 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 yeah Out of the door I want it Could you keep me A little longer Show me what you know Fall asleep Arms around me In the afterglow Just come with me Música A Serena faz onda artificial Estou esperando aqui Para conversar e vou mostrar para vocês Música Comez Música Estou vendo o parque daqui de cima Música 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 E é isso que eu queria mostrar para vocês Tchau Música 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 Música